A eleição do Brasil foi destaque na imprensa internacional e mobilizou os brasileiros que vivem no exterior. A reportagem é de Sérgio Uchel. Longas filas em Londres e Nova Iorque. Nunca tantos brasileiros votaram em outros países. Mais de 200 mil. Mais gente, mais confusão. Um policial armado, algo raro em Londres, foi destacado para a porta da Embaixada do Brasil, onde eleitores de Jair Bolsonaro faziam pressão pela divulgação do resultado. Como mostra esse vídeo que circula nas redes sociais. A polícia britânica confirmou à imprensa do país que pediu para que os brasileiros deixassem o local. O candidato do PSL ficou com 58% dos votos válidos no exterior, contra 14% de Ciro Gomes e 10% de Fernando Haddad. Maior democracia da América Latina, uma das 10 maiores economias do mundo. É natural que o mundo tenha interesse com o que se passa aí no Brasil. A disputa no segundo turno foi explicada nesta segunda-feira em diversas línguas para o público de dezenas de países. Segundo o britânico The Guardian, apenas uma grande coalizão pode derrotar Bolsonaro. O espanhol El País reconheceu a grande vitória do candidato da extrema direita no primeiro turno. O The New York Times destacou que Bolsonaro terá de enfrentar o segundo turno depois de ter deixado a vitória escapar no primeiro. Economia, preservação da Amazônia, Mercosul, alianças e como o Brasil vai se posicionar em conflitos como os do Oriente Médio. Perguntas que boa parte do mundo vai fazer nas próximas três semanas. Amazônia, Mercosul, alianças e como o Brasil vai se posicionar em conflitos como os do Oriente Médio.